Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo de encontrados, que é um quadro lá do blog, só que eu resolvi fazer em vídeo, através de pedidos e também porque eu achei melhor mostrar as coisas que eu encontro num dia a dia por preço fora do normal, coisas que encontramos em promoção que nem acreditamos que faz aquele preço. Então eu selecionei algumas coisas que eu encontrei, não comprei na lista agora. Eu vim mostrar a vocês com dicas de que podemos encontrar coisas que queremos, algumas coisas que a gente tá na moda com preço legal, basta a gente procurar, ou até do nada a gente encontra. Vocês vão ver o que eu tô dizendo. Continue assistindo o vídeo, espero que venha. Eu vou começar com essa saia, tá aqui tá super na moda agora, ó. Essa saia babá. Agora chute aí o preço que eu paguei. Ninguém acredita, gente. Eu fui na C&A atrás de uma saia besta, eu fui atrás não, né? Um dia eu fui na C&A, chegou lá na promoção de 40 por 20 reais. Ah, eu experimentei, não ficou legal em mim, né? Então, deixei pra lá, esqueci, achei ilusão. Só que eu fui em uma loja e acabei encontrando essa saia por apenas 10 reais, gente. Deixa eu ver aí. 10 reais. Sem contar que é de veludo, né, gente? A gente tá na moda. Imagina aí, uma coisa da moda por 10 reais. 10 reais. E essa marca aqui é boa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como eu consegui falar. A marca é essa. Eu tenho um vestido com essa marca. Eu tenho uns 6 anos, 5 anos, pelo menos, viu? Um vestido que foi 80 reais. Eu tenho essa marca aqui mesmo, essa saia de 10 reais. E até hoje tá lá em bom estado. Então, eu creio que essa saia dele vai durar esse tempo também, gente. Isso aqui é um mega entrado, um mega achado, sabe? Mas em breve eu vou postar um look com ela no blog, mas que ainda não tem. Mas é inacreditável. 10 reais de uma saia dessa é de babado. Nesse mesmo dia da saia eu encontrei essa bolsa aqui, né? Tava precisando de uma bolsa que a minha quebrou. Essa daqui que é uma bolsa saco que tá na moda, que eu fiz um post lá no blog. Aqui a alça, eu vou botar do lado. Tem essa corrente aqui de enfeito. Tem isso aqui pra apertar, pode enfogar também. E tem um imãzinho aqui que fecha, tá? A bolsa não fica aberta, assim, não. Super legal, bem moderninha ela. Essa bolsa já foi moda em 2011. Eu achei que tava fora de moda, mas eu resolvi pesquisar na internet. E ela tinha acabado de entrar na moda e eu acabei fazendo um post e liberei no blog. Tem essa parte grandona aqui dentro. E tem umas divisórias bem legais aqui dentro, ó. Tem uma, duas, três. Tem três divisórias aqui e outra que tá no loja de cá, que eu vou mostrar pra vocês. Tá? O material é um pouco fake, ó. Eu comprei na loja de Shigling e o preço dela foi R$23,00. Eu amei, olha só que luxo. Amei. Ai, quem me conhece, só me esgoto com ela, gente. Porque eu só tenho ela agora. Ai, ai. Na Marisa eu comprei essa calça. Né, militarismo, porque eu não entrando no blog. Quando ela lançou logo, ela era R$69,90. Onde que eu fui pra comprar ela tava por R$49,90. Só que a fila tava muito grande e eu peguei e desisti. Falei, ah, eu te vi. Olha só que corajosa, gente. Só tinha uma e a menina deixou lá o RH depois. Então, depois de alguns dias, eu fui lá. A calça tava vazia. Cheguei lá, encontrei a calça, né? Nem experimentei. Fui que era meu número, peguei e comprei. E na hora que foi passar no caixa, me surpreendi. Chegou lá, era R$39,90, gente. Eu levei R$50,00 pra dar essa calça. Chegou na hora do caixa. Passou por R$39,90. Ai, eu fiquei mega feliz. Economizei R$10,00. Quando a Marisa sempre acontece esse tipo de coisa comigo, né? E de eu pegar uma coisa com um preço mais elevado, chegar no caixa é outro valor. Entendeu? Sei, super mais barato. Já aconteceu de eu comprar a peça íntima e lá tá escrito Tá na promoção R$19,90. Vai passar no caixa R$9,90. Ai, eu... Não acredito. Eu levo na hora, né? Se eu soubesse aqui e achar mais, pegar mais, né? Esse aqui foi o mais gastado também. Foi R$39,90, né? Essa estampa militar que eu amo e uso muito. Quem me conhece sabe. Outro encontrado que foi uma saia que eu fui buscar também pra minha amiga, né? Uma saia longa, né? Vou mostrar pra vocês. Mas eu vou postar a foto aí. É um material, hein? Eu não sei. Eu não decido esse tecido, gente. Eu acho que é... Mas... Só que é uma maia mais sofisticada, tá? Que dá pra você ir pra eventos amorosos, assim. Eu paguei R$29,90. Ela foi um super achado. Outro mega achado também foi esse blazer da moda estilo barroco, que tem um curso lá no blog. Então eu comprei ele já tem meses já. Comprei no Boudic, no shopping que tem aqui no meu bairro. Ele era R$129,00. E eu comprei a promoção por R$65,00. Ai, no dia eu tava procurando um blazer estampado. Mas uma estampa, assim, que combinasse com vários tons de roupa. E pelo tecido dele, gente, vale super a pena. Esse aqui foi meu primeiro blazer, porque eu não tinha blazer nenhum. Aí eu comprei esse, que eu achei na promoção. Meu segundo blazer é esse daqui. Tá? Na cor verde musgo, lembrando militarismo. Gente, eu não usei R$19,90 por R$29,90. Eu não acreditei quando eu vi. Mas comprei esse e o preto. O preto sempre eu uso, mas esse daqui eu ainda não usei, não. Esse aqui é o que eu mais uso. Né? Quem me vê por aí, normalmente, me vê mais conhecida. R$90,00, a gente não me acredita. Já tem R$59,90 nas duas. Então eu vou usar essa blusa que eu comprei na... Foi um achado lá na opção de R$29,90 por apenas R$19,90. Super agrada a primavera, a do verão. Então eu vou usar muito. Um dia eu vou liberar um look com ele no blog. Aguardem. Último encontrado que eu comprei na C&A. Né? Que eu usei no casamento da minha amiga, que é um vestido. Linda. Nem dá pra mostrar pra vocês. Né? Mas eu usei como blusa no casamento da minha amiga. Com aquela saia longa, como eu fiz pra vocês. Bom, aí eu comprei ele, gente, por R$39,90. Estava na etiqueta escrito que de R$89,90 foi pra R$69,90. De R$69,90 foi pra R$39,90. Ou seja, de R$89,90 foi pra R$39,90. E eu economizei R$50,00. Né? Quem comprou deve estar chorando horrores, né? Comprou por R$90,00. Mas eu paguei R$39,90 e usei como blusa. Um dia eu vou usar como vestido e já tem o look lá com ele. Bem, é isso, meninas. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês peguem dicas. Como eu falei, vai sempre garimpando, procurando promoção. Isso que eu queria dizer pra vocês. O quadro de contratos vai passar aí. Não se esqueça de clicar em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. E um beijinho pra você, cor de vermelho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.